Teve o convidado especial aqui, ó, esse cara aqui, ó, dormiu. No meio da live ele subiu um pouquinho pra dormir, depois voltou, não foi? No final ele voltou, chegou aqui. Então é isso aí, galera. Você que acompanha o nosso canal aqui do YouTube, toda quinta-feira, às 21h, a gente vai estar aqui. Assim que tiver tudo funcionando, o áudio, imagem, iluminação, tudo ok, a gente vai estar convidando aí toda a galera do segmento Motorhome. Olha aí, galera, estamos na luta aqui, ó, mostrar pra vocês como é que estão os bastidores aqui daquelas lives que vai ao ar toda quinta-feira, às 21h, tá? Antes de mais nada, galera, já clica no joinha, clica no inscreva-se, você que não é inscrito aqui no canal, que eu vou falar, dá trabalho. Fala aí, Michelangelo. Nossa, né? Galera, o Michelangelo tá ali tentando programar tudo, programar as câmeras, programar aqui, ó, o áudio, porque assim, essas lives, essa live que vai evoluir pra um podcast, a gente já organizou aqui o estúdio, já organizamos tudo aqui, mas assim, isso daqui dá uma trabalheira fazer tudo isso, dá uma trabalheira tão grande, já, já, já estamos aqui há vários dias e hoje, que é o, ó, agora, deixa eu ver que hora que é agora, 8, 8 e 15, 8 e 15, Michelangelo, isso mesmo, 8 e 15 ali, 8 e 16 e daqui a pouco, daqui menos, menos de uma hora, uns 45 minutos, a gente vai tá começando a live ali e ainda não está tudo funcionando. Tem três câmeras pra pegar de três ângulos diferentes, porque no caso, eu vou tá sentado ali, mas, hoje, a gente consegue fazer com uma câmera só, porque vai ser só eu ali. Mas nos próximos dias aí que eu for fazer live aqui, vou trazer convidados, vou tá convidando pessoas pra tá vindo até aqui, pra gente falar sobre o motorhome e tudo mais, pra gente falar sobre viagem, pra gente dar dica, ajudar o pessoal, todo esse, esse aparato aqui tá sendo montado pra ajudar a galera. E as coisas, é, precisa tá muito bem funcional, né, as câmeras, tudo, e, e pelo que eu tô vendo aqui, tá difícil. Fala aí, Michelangelo. Muito difícil, eu não, eu não pensava que era tão complexo assim, mas parece, né, a gente falou ontem, faltava esse cabo aqui pra conectar com o computador e tá tudo certo. E não é bem assim. Exatamente, galera, você vê. Falta uma coisa, falta um cabo, falta um negócio e para tudo. Então, assim, a gente tá nessa luta aqui, vai dar tudo certo, sempre dá, né, sempre dá tudo certo, mas, assim, não é fácil, não é fácil mesmo. Eu vou tomar um banho agora, colocar uma roupa ali, enquanto o Michelangelo termina de montar os equipamentos ali. Hoje eu tô com um convidado aqui, ó, esse cara aqui vai ser meu convidado hoje, ó. Esse cara aqui vai participar da live hoje, então, toda quinta-feira, às 21 horas, 21 horas é 9 horas, viu, Brian? Toda quinta-feira, a gente vai estar aqui nessa live aqui, pra gente trocar ideia e falar sobre um outro homem, beleza, galera? Então, é isso aí. Eu vou tomar um banho agora e daqui a pouco a gente volta aí, pra ver como que vai ser o andamento dessa live de hoje, pra ver se vai dar tudo certo e vocês vão acompanhando aí. Tamo junto. Olha aí, galera, já agora tá andando, ó, 10 e 15 da noite, uma hora de live, uma hora de podcast aí no nosso canal do YouTube. Tudo certo, tudo bacana, funcionou, tivemos uns problemas ali no áudio, mas deu tudo certo, a live tá salva, nessa live o pessoal fez bastante pergunta, eu ajudei muita gente aí que tinha dúvidas sobre montagem, sobre motorhome, sobre um monte de coisa, teve o convidado especial aqui, ó, esse cara aqui, ó, dormiu. No meio da live ele subiu um pouquinho pra dormir, depois voltou, não foi? No final ele voltou, chegou aqui. Então é isso aí, galera. Você que acompanha o nosso canal aqui do YouTube, toda quinta-feira, às 21 horas, a gente vai tá aqui, assim que tiver tudo funcionando, o áudio, imagem, iluminação, tudo ok, a gente vai tá convidando aí, toda a galera do segmento motorhome, do segmento de viagem, toda a galera pra vir aqui, pra gente bater papo, pra gente ajudar vocês a entender melhor todo esse universo aí de motorhome, esse universo de viagens e etc, etc, etc. Aproveitando, Lucas, como a live está salva, quem perdeu e tem curiosidade da MB 180 está lá, dá uma consultada lá. Exatamente. Tem um desafio, o pessoal pediu lá um desafio, lancei o desafio, e o desafio tá colocado lá, a gente vai sortear um motorhome assim, que bater aquela meta lá, beleza? Então, obrigado você que assistiu o vídeo até aqui, você que gosta de motorhome, não perca o nosso podcast, todas as quintas-feiras, às 21 horas. Tamo junto, forte abraço, posto de cidade sempre, valeu!